Vamos falar hoje de uma fita de LED RGB não me endereçada. Essa fita vem aqui num rolo, com 5 metros. É aquele tipo de fita LED que não tem nenhuma proteção aqui, quer dizer, não é para usar em ambiente externo, falta aquele tubinho de plástico. Se a gente olhar aqui, vamos ver se ele consegue focar. Aqui é assim, mais ou menos. Então, observem que aqui tem o LED em si. Esse LEDzinho aqui, na verdade, são três LEDs, certo? Um vermelho, um azul e um verde, o RGB. Observem também que a cada três LEDs, ele tem aqui o picote. Deixa eu virar aqui para você poder ler o texto. Vamos achar aqui o foco de novo. Tem aí o picote, tem ali escrito mais 12 R, G e B. Quer dizer, a fita pode ser cortada aqui onde tem esses picotes. E como é que é o circuito aí, né, dessa fita, né? O que a gente tem é mais ou menos isso aqui, certo? Onde a gente tem aí, em série, três LEDs de cada cor, certo? Então, três LEDs vermelhos, três LEDs verdes, três LEDs azuis. Tem um registro também em série para limitar a corrente. E o lado aqui de cima, estão todos juntos, mais 12 volts. Quer dizer, a ligação aí que a gente chama de anodo comum. Pode parecer meio estranho os 12 volts ligados aqui, comum para todo mundo. Mas a verdade é que na hora que a gente for querer controlar isso aí, por exemplo, com Arduino, é mais fácil a gente controlar aqui uma ligação com terra do que uma ligação a mais 12. Na hora que eu vou controlar isso aqui, eu vou botar aqui o transistor. E, para um transistor, para eu controlar ele para ir para zero, eu posso colocar uma tensão baixa, que nem a tensão que opera com o Arduino. Se eu quisesse colocar um transistor aqui em cima, chaveando os 12 volts, ia ser mais complicado, porque esse transistor precisaria ter um sinal próximo de 12 volts, que não dá para gerar direto a partir do Arduino. Ok? Então, vamos começar a dar uma olhada nessa fita funcionando. A primeira coisa que a gente tem que tomar cuidado é que a corrente aqui que a gente tem é uma corrente que pode chegar perto de 1 ampere, tá? Quando a gente olha a fita como um todo, né? O que a gente tem é vários conjuntos desses aí que estão aqui em paralelo, né? Então, eu tenho aqui 3Rs, 3Gs, 3Bs, outros 3Rs que estão ligados em paralelo aqui com esses, tá? Quando eu picoto, eu fico só uma parte dos conjuntos, né? Então, para fazer aqui um teste rápido, eu tenho aqui uma fonte, é uma fonte de 10A, né? Porque, que nem eu disse, é 1A em cada ponta. Eu vou pegar, então, esse fio preto aqui, é o fio dos 12 volts. Eu vou pegar ele e vou ligar aqui no mais da minha fonte. O negativo da minha fonte, eu estou passando aqui pelo meu multímetro, que está para medir amperes. Certo? Quando é para medir corrente, o multímetro fica em série. Deixa eu botar aqui um pouquinho mais para frente, vamos ver se vai dar para ler aí. Certo? Então, agora, deixa eu ligar aqui a fonte. Então, agora, eu vou pegar aqui, com cuidado aqui, os outros fios aqui do LED. Então, se eu pegar aqui o vermelho e ligar aqui. Certo? Acendeu o vermelho e ali mostra uns 820 miliamperes. Então, aí está o vermelho. Vamos ver agora aqui o azul. Um pouquinho menos até de corrente, 700. E aqui o verde, menos ainda, 650. Certo? Então, está aí. Então, para... Não é uma fita, que eu disse, não é endereçável. Não dá para eu controlar aí os LEDs individualmente. O que eu consigo é, conforme eu ligar aqui esse lado, eu consigo acender ou apagar todos os LEDs. O que a gente vai fazer agora é pegar isso e querer controlar com o Arduino. E aí eu vou ficar ligando e desligando bem rápido. Certo? Variando o tempo que fica ligado. Quer dizer, é o chamado PWM, né? Eu fosse fazer uma sequência de pulso, a largura do pulso vai estar variando. Então, conforme ficar mais ou menos o tempo aceso, o nosso olho está fazendo isso bem rápido. Nosso olho vai fazer a média. Vai parecer mais forte ou mais fraco. Conforme eu combino a relação aí entre os vários LEDs, eu vou conseguir diversas cores. Para poder controlar com o Arduino, o circuito que eu vou fazer é pegar aqui os LEDs. Aqui, que nem eu falei, é um transistor. Só que eu poderia usar aqui um transistor comum, NPN. Só que tem um problema. O transistor NPN, ele é bem longe de ser uma chave perfeita. Então, quando ele está conduzindo, ele tem uma certa perda de tensão aqui. Certo? Onde, como se fosse uma resistência, no fundo, né? Então, essa tensão cai pela corrente é uma potência que acaba sendo dissipada como calor. Então, um transistor NPN, a gente vai ter aí, normalmente, 0,6, 0,7 volts, com quase 1 ampere, dá aí uma potência razoável. Uma opção que pode ser mais interessante, que é o que eu vou usar aqui, é o MOSFET. O MOSFET é um transistor aí diferente e ele tem a vantagem de que a condução dele é bem mais próxima do ideal. Quer dizer, a resistência que teria aí no fundo, é bem pequena. A tensão que vai ficar aqui entre as duas pontas dele é baixa. O MOSFET, ele é ativado não por corrente, mas por tensão. Então, tem aqui nesse terminal chamado gate, onde vai ter a tensão que vai controlar nele. Precisa tomar cuidado, porque alguns MOSFETs, essa tensão aqui tem que ser alta. No caso aqui, eu vou usar um IRL 440, onde esse L indica que é um MOSFET feito para trabalhar com os níveis lógicos. Existe o IRF 540, que não trabalha com o nível lógico, precisaria ter uns 10 volts aqui. Com o IRL, 5 volts aqui já é suficiente. Esse resistor aqui, a rigor, não precisaria ter, mas é bom para evitar, no caso de qualquer problema, não estragar o meu Arduino. E tem aqui um outro resistor muito importante, que é para, se esse cara aqui estiver aberto, esse resistor aqui vai garantir que o controle, que o gate, vai estar com a tensão próxima de zero, e ele não vai estar conduzindo. Se eu deixar aberto, ele corre o risco de começar a fechar o circuito aqui, por conta própria. Esse IRL 540 é exagerado para essa aplicação, ele consegue trabalhar com dezenas de amperes, mas é o que eu tinha aqui, é o que eu vou usar. Então, chega de teoria, vamos para a prática. Então, está aqui, tem aqui um Arduino Nano, peguei três pinos com PWM aqui, e liguei aqui para a montagem tosca aqui do meu circuito, onde tem aqui os três MOSFETs. O software que está rodando aqui é uma coisa bem simples, ele pega, escolhe aleatoriamente aí uma taxa aí de PWM, e mantém isso por um tempo também aleatoriamente, né? Então, ele fica mudando aí de cores de forma aleatória, está com a pequena tendência de ficar relativamente forte aí as luzes, mas dá para ver ele mudando aí as diversas cores, conforme muda aí a intensidade relativa de cada uma das três componentes, né? Então, é isso, acho que deu para ver aí como é que funciona essa fita de LED RGB, não endereçável, né? Perceba que todos os LEDs estão sempre iguais aí, mas a gente consegue fazer um controlinho básico aí para mudar as cores, usando, por exemplo, um Arduino, controlando aqui com um MOSFET. Ok? É isso, Happy Hacking, até a próxima! Tchau! Tchau!